A autoconsciência corpórea tem sido reconhecida como consistindo de dois componentes principais, isto é, senso de propriedade do corpo, o corpo me pertence, e autolocalização, meu corpo tem uma localização particular no espaço. Embora estes não tenham sido imediatamente diferenciados uns dos outros nas teorias anteriores do eu corporal, recentemente foi demonstrado que eles são sustentados por sistemas neurais separados cujas lesões seletivas podem causar sintomas muito distintos, por exemplo, asomatognosia, somatoparafrenia, síndrome da mão anárquica, síndrome da mão alienígena, membros fantasmas e supranumerários, transtornos da despersonalização com desincorporação, enfim. Embora em condições saudáveis a fenomenologia do eu corpóreo raramente seja explicitamente atendida e seja tipicamente experimentada como fundamentalmente unificada, o corpo localizado correspondente ao corpo possuído, algumas condições revelam sua fragmentação peculiar. Indiscutivelmente, um dos distúrbios mais profundos desse senso básico de individualidade, tanto no nível da propriedade global do corpo quanto da autolocalização, é encontrado na e-autoscopia. O fenômeno da alucinação e-autoscópica é frequentemente confrontado com duas outras alucinações de corpo inteiro, ou seja, experiência fora do corpo e autoscopia, mas permanece crucial notar o quão dramaticamente difere delas e como seus sintomas superam uma alucinação meramente visual. Enquanto na experiência eixa corpórea ou autoscopia, o paciente geralmente preserva uma perspectiva singular de primeira pessoa ou propriedade sobre um único corpo, esses pacientes normalmente não afirmam estar ocupando dois corpos ao mesmo tempo. Em contraste, a e-autoscopia envolve uma reduplicação ilusória, altamente perturbadora do corpo de alguém, com uma sensação de autolocalização que não é clara para o indivíduo. Além disso, a propriedade corporal fica expandida, é uma sensação de estar em dois corpos ao mesmo tempo ou não saber onde está o eu. Para diferenciar cuidadosamente qual estado os pacientes realmente querem dizer ao descrever sua experiência subjetiva, deve-se prestar muita atenção aos seus relatos em primeira pessoa. Deve-se também procurar explicitar se a alucinação é autoscópica, tem um caráter delirante, ou se ela se assemelha principalmente a uma consciência corporal genuinamente anormal. Nesse artigo publicado na Psychopathology, os autores pretenderam fornecer uma revisão abrangente de todos os estudos de casos publicados de pacientes que tiveram estado e-autoscópico, que conseguiram identificar com ênfase particular na experiência subjetiva em primeira pessoa e com uma discussão crítica do seu histórico etiológico surpreendentemente diverso. O objetivo principal era reavaliar a utilidade desse conceito clínico, ajudar a diferenciar a e-autoscopia na prática médica, identificar tendências na pesquisa contemporânea sobre a unidade do eu corporal e sugerir possíveis direções futuras. Algumas descrições a seguir. De mais de 140 estudos de caso, um total de apenas nove pacientes com e-autoscopia foram selecionados com critérios funcionais satisfatórios, distinguindo cuidadosamente a e-autoscopia de outras anormalidades do corpo inteiro tipicamente combinadas, a-autoscopia, experiências extracorpóreas ou sensação de presença. Numerosos casos acabaram por rotular erroneamente a-autoscopia ou a experiência extracorpórea como e-autoscopia. Os autores concluíram em uma análise fenomenológica que, do ponto de vista dos pacientes, a e-autoscopia se assemelha mais a uma ilusão proprioceptiva somestésica do que a um delírio cognitivo e ocorre com muito menos frequência do que relatado. Um sintoma muito peculiar descrito por alguns como uma sensação de bilocação parece originar-se de mudanças dinâmicas na autolocalização e propriedade corporal expandida em vez de uma perspectiva expandida em primeira pessoa. Embora extremamente rara em sua forma pura, a e-autoscopia oferece uma oportunidade única de explorar os limites do cérebro para a plasticidade dos limites corporais e a origem da perspectiva espacial em primeira pessoa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto